No vídeo de hoje, nós vamos falar aí sobre uma notícia que veio diretamente do nosso governador aqui do estado de São Paulo. O ritmo da vacina, das vacinas, está extremamente avançado. E com isso, o governador anunciou que dia 17 agora, de agosto de 2021, será então o fim da quarentena. Aí eu lanço uma pergunta pra você. Será que com o fim da quarentena, das inscrições, então nós teremos a abertura dos concursos da Polícia Civil? E será que você tá preparado? Meu nome é Luiz Costa, sou professor pra concurso público há uma década e sou policial civil também, aprovado nas duas carreiras mais concluídas da polícia e tô aqui pra te ajudar. Legal? Antes da gente falar sobre isso, já dá um like aqui pra mim, dá essa força aí, já dá um like aqui, coloca aquele comentário força e honra. Recentemente, né, saiu a notícia que o governador falou que com o calendário das vacinas adiantados, então ele coloca uma data pro fim da quarentena. E você vai entender nesse vídeo por que que com esse fim da quarentena é a maior oportunidade que você tá tendo pra entrar em um dos cargos da Polícia Civil. Colocando um fim, colocando uma data fim pro fim da quarentena, eu preciso que vocês entendam que, eu não sei nem se você sabe sobre isso de maneira mais técnica, o governador, ele publicou um decreto, já anteriormente o decreto 64937, que suspendeu temporariamente novas contratações no Estado. Por quê? Porque todos os recursos deveriam ser destinados para o combate à pandemia. Agora, a quarentena sendo encerrada oficialmente pelo governo, a gente não tem mais empecilho, concorda comigo? Pra abertura de editais ocorrer, inclusive em agosto, cara, até o final desse mês. Talvez mais tardar já em setembro. Ou seja, a gente tá mais próximo do que a gente imagina dessa tão esperada notícia, que eu tenho certeza que alguns vão dar pulo de alegria, outros não, de aparecer aí na sua frente. Editais da Polícia Civil estão oficialmente abertos. A questão é que quando a edital abrir, a pergunta é, será que você realmente vai estar preparado? Eu quero fazer um comentário totalmente pertinente ao que a gente tá falando aqui agora. Nós já tivemos esse ano Polícia Federal, nós já tivemos esse ano Polícia Rodoviária Federal, nós já tivemos Polícia Militar, Oficial da Polícia Militar, Polícia Civis de vários estados. Recentemente, nós tivemos aí o edital de prescrevente do Tribunal de Justiça. E eu, num passado muito longínquo, eu já ajudei algumas pessoas que iriam ser aprovados nesse concurso. E aí, quando o edital abriu, eu tenho um grande amigo meu também, que é especialista nos concursos do Tribunal, e aí eu vi, fui ver os comentários que estavam rolando. Sabe quais eram os comentários que estavam rolando nas comunidades, entre os grupos aí dos concurseiros? O edital abriu, a nota de corte, ela é alta, eu tenho pouco tempo até a prova. Vou desistir. Eu li um comentário desse, a pessoa comentou, falou, cara, pouco tempo pra estudar, nota de corte alta, puta, muita gente escrito, vou desistir. Então, olha o tanto de objeções, o tanto de crenças que essa pessoa colocou ali, e de fato, ela não fracassou, ela desistiu. E aí, por isso que agora eu lanço pra você, por que que é a grande oportunidade que você tá tendo nesse momento e não tá enxergando. Porque você viu essa pessoa? Nota de corte alta, falta pouco tempo a prova, e você tá aí tendo uma oportunidade de estudar antes do edital abrir. Você tá tendo a oportunidade, se você não é aluno do QG, é visto preparar com a gente os melhores e maiores especialistas pras carreiras da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. É uma questão de prioridades agora. Porque eu não quero que você, assim que abrir o edital, mande um mensagem pra mim, ah, Luiz, agora eu vou começar a estudar. Não, cabeção. Se você realmente quer ser aprovado, você tem que começar a estudar antes, porque 99% das pessoas que passam, passam antes do edital. Ah, Luiz, mas eu vi uma técnica de um rapaz, de uma moça, que em 60 dias eles passaram. Filho, deixa eu te contar uma coisa. Papai Noel, você nunca viu ele chegar, certo? Você sempre viu os presentes. Por que você nunca viu ele chegar? Tá entendendo o que eu tô falando pra você? Do mesmo jeito, tem gente que passa 60 dias, mas geralmente tá estudando para outro edital. Geralmente a pessoa, ela tem uma facilidade de assimilação absurda. Esse não é a regra da maioria. Então não adianta, é igual aquelas garrafadas que você vê vendendo sem na cidade. Ah, isso aqui melhora isso, isso, isso. Não, eu vou te passar uma técnica mágica, os passos mágicos. Em 60 dias você vai estar pronto. E se você não tiver, tem alguma cláusula lá? Não tem, né? Por que que não tem? Porque isso é exceção. Eu, não sei como você, mas eu sempre fui um aluno normal. Pelo contrário, eu sempre tive notas ruins na escola. Fui ler um livro depois dos 25 anos. Então se você é normal como eu, você precisa entender que você tem que jogar as regras do jogo e não querer jogar a exceção do jogo, que a exceção infelizmente beneficia alguns. Talvez não beneficie você. Aí eu vou te colocar uma outra situação aqui agora também. Quero ligar um radar pra você. Se você tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu vou te contar uma notícia boa, notícia ruim. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que os editais da Polícia Civil estão pra abrir. Tanto o nível superior quanto o nível médio. São 3 mil vagas. Vão abrir agora investigador, escrivão, médico e delegado. E na sequência vão abrir as carreiras de nível médio. Principalmente as carreiras que tem uma demanda muito grande. A gente tem agente de telecomunicações e o agente policial. Ambos cargos nível médio, tá? Que se você quer ser aprovado em algum desses cargos, você tem que estudar antes do edital abrir. E você vai falar assim, ah, mas vai faltar muito abrir nível médio. Vai abrir só onde que vem. Você já olhou, né? Estamos em agosto. Falta 4 meses pro ano que vem, cara. Então, e qual é a notícia ruim? Eu tenho que te dar uma notícia ruim aqui também. Infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia ruim aqui. Os concursos da Polícia Civil abrem a cada 3 anos. Então, não me vem com essa ideia de rico, ah, eu vou estudar no próximo edital. Querido, vai abrir o edital agora. Aí você vai ter que esperar. Vamos supor, abriu em 2021, 2022. Você vai esperar 23, 24, 25. Ó, faz esse simples cálculo aqui, tá? Aí você vê se é legal pra você. Se você entrar na polícia ganhando lá 5 mil reais como investigadora, como escrivão. Vamos pensar aqui, ó. É, 3 anos, tô fazendo aqui, 3 anos vezes 12, 36 meses vezes 5. Aí você acrescenta décimo terceiro, férias, etc e tal. Isso aqui que você vai perder. Isso aqui que você vai perder. Além de deixar de fazer o que você gosta. Aí você vai esperar 3, 4 anos. Como é que você vai estar daqui 3, 4 anos? Você sabe? Aí daqui 3, 4 anos você tá desempregado, tá na merda. Você vai falar, ai meu Deus, eu devia ter estudado antes. Eu devia ter valorizado o que o Luiz falou naquele vídeo. Aí como eu fui burro, aí não adianta chorar. Não adianta reclamar. Então você tá tendo a oportunidade é agora. Agora você tá tendo, por isso eu tô falando, é a maior oportunidade pra quem quer ingressar em uma das 13 carreiras na Polícia Civil é agora, cara. Você não precisa ter nível superior, basta ter 18 anos, remunerações a partir de 4, 5 mil reais por mês, estabilidade e a maior oportunidade que você tá tendo nesse momento. Inclusive já tem aqui embaixo o link da lista de espera já pra próxima turma do QG. Então já faz o cadastro correndo a lista de espera. Já vai me mandar um direct lá também, arroba o próprio Luiz Costa, tá? Que com certeza a gente consegue sim ajudar você, cara. Então cadastra aqui na lista de espera. E digo mais, espero também muito em breve. Hoje em dia tem um aluno que trabalha comigo na minha delegacia. Espero muito em breve também nós participamos de operações de plantões juntos. Tá bom? Não esquece do like e do comentário. E aí, você tá preparado? Você acha realmente que vai abrir nos próximos meses? Comenta aí pra mim, cara. E não esquece do like, é claro. E de estar inscrito no canal também. Clica no sininho aí. Ó quanta coisa. Clica, ó. Like, comentário, sininho. E se você não conseguiu fazer essas três coisas? Pô, tô te ajudando. Me ajuda aí. Tamo junto.